Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Merlin Dini e hoje eu vou falar sobre um episódio muito desagradável que aconteceu com a Preta Gil. A gente vai fazer aí uma reflexão sobre este assunto. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha este vídeo se você gostar aí da reflexão que eu vou fazer nele. Pois bem, recentemente a Preta Gil postou uma foto de biquíni e aí houve alguns comentários muito deslegantes e desagradáveis em relação ao periquito dela, né? É gordinho, óbvio que é gordinho porque ela é gordinha, né? Quando a gente vai emagrecendo, todo o nosso corpo acaba emagrecendo junto. Se você é gordinha, tudo vai ser gordinho junto e é o normal porque isso traz proporcionalidade ao corpo, né? Imagina se você fosse gordinha, mas alguma parte do seu corpo fosse muito magra, ia ser até estranho, né? Então quando você vai pegando peso, todo o seu corpo acaba pegando e distribuindo. Pois bem, perguntaram para ela se ela estava usando fralda, porque a parte íntima dela é tão grande. Fizeram uma série de comentários que a gente não faz em nenhum momento, seja virtualmente, seja presencialmente. Eu até tenho um pensamento assim, se você vai falar algo que não vai edificar, que não vai construir nada positivo na vida do outro, Cale-se, é a melhor coisa que você possa fazer. Não pense que você está protegido pelo anonimato das redes sociais, porque tem como descobrir de onde vem o comentário, de onde vem tudo, através do seu IP. Enfim, ela meio que já recebe esse tipo de comentário há muito tempo em relação ao corpo dela. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente comenta sobre o corpo das pessoas. Aliás, não comente sobre o corpo das pessoas, porque não cabe a você, não é uma coisa do seu interesse, da sua alçada, não é uma coisa que cabe a você, entende? Cabe apenas a pessoa. Então, se você vira uma pessoa que emagreceu ou que engordou, evite esse tipo de comentário. Primeiro, pessoas podem emagrecer não por questões saudáveis, pode emagrecer porque está com alguma doença e você fica elogiando a emagrece da pessoa, mas ela nem está tão feliz com aquilo porque está doente. E as pessoas também, muitas vezes, engordam por questões de saúde, né? Às vezes, questões da tireoide, enfim, uma série de questões que podem afetar. Principalmente agora na pandemia, muita gente engordou, ansiedade, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, depressivas. Inclusive, um estudo recente afirmou isso, que as pessoas aqui no Brasil estão mais ansiosas, né? É devido a toda a situação política e econômica também, né? Muitas pessoas desempregadas, tudo isso causa muito medo nas pessoas, ansiedade, muitas delas acabam descontando na comida e por isso engordam. Então, assim, evite esse tipo de comentário, né? Não vai edificar, não vai ajudar em nada. E outra, comentários que você não faria pessoalmente, você não chegaria na cara da Pretendia e falar Nossa, sua perereca é gorda, hein? Você não faria isso, então não faça pela internet também, sabe? E se a pessoa não pode mudar algo nela em até 5 minutos, você também não falha. Por exemplo, você pode falar com alguém, ó, tem um alface no seu dente, ó, seu zíper tá aberto, mas você vai falar com a pessoa que ela tá gorda? Como que ela vai resolver isso? Não tem como ela resolver isso em um curto prazo de tempo, entende? São comentários que a gente não faz. Mas, recentemente, até eu tava vendo pelo YouTube trechos da Fazenda, né? E a Luísa Biel comentando de um cara dentro da Fazenda, será que é Mariano? Perdão, eu não me recordo exatamente de quem ela tava comentando. Mas era de um homem e ela tava falando do membro dele, que era pequeno, né? Pepe, que iria começar a chamá-lo por Pepe. Aí até alguém brincou, falou, mas você já viu como você sabe? Ela falou, não, eu conheço. Mas depois, em outra cena, parece que a toalha desse cara caiu e viram que não era tão Pepe assim. Essa cena da toalha caída eu nem vi. Eu só vi ela comentando sobre o membro dele. E eu pensei assim na hora, nossa, que comentário desnecessário, né? Ela meio que tem um BO com ele, algum desentendimento e resolveu atacá-la por algo que mexe com os homens em sua maioria. Mas é tão desnecessário? Geralmente os comentários deselegantes vêm na sua maioria e pasmem. Isso é algo que eu fico de boca aberta. Vem das mulheres. Mulheres comentando maldosamente sobre os corpos de outras mulheres. Você pode pegar em post que a mulher é exposta, foto de biquíni, foto... Um monte de mulher falando um monte de besteira. Aí depois vem aquele papo de sororidade, de setembro amarelo, e vamos nos unir. Mas na hora de tacar o pau em outras mulheres, as pessoas não hesitam. E eu sinto que é muito assim, insatisfação com o próprio corpo. E aí a pessoa projeta no outro esse tipo de insatisfação. Não pode ver o corpo fora de padrão, desnudo ou semi-nu, que começa a criticar. Tem uma menina, uma influencer, Thaís Carla é o nome dela. Gente, todo vídeo que aquela menina posta, ela é super criticada. Ela é gordinha, né? Deve pesar aí mais de 100 quilos. Mas ela aparenta estar super bem com aquilo. Enfim, é uma questão dela. Até mesmo as pessoas que se preocupam com a saúde das outras, deveriam arrumar o que fazer. Porque a saúde de cada um é uma responsabilidade de cada um, né? A gente sabe que pessoas muito acima do peso têm uma propensão maior a certos tipos de doenças. Isso não sou eu que estou falando, né? Existe toda uma ciência, existe toda uma medicina por trás que respalda esse cenário. Enfim, só que essas pessoas, elas, todos os vídeos que ela vai lançar, estão lá comentando. Eu estou pensando, mas se não gosta tanto da menina, por que vem aqui assistir os vídeos da menina? E comentar coisa ruim. Gente, eu tenho uma alegria imensa em dizer que eu nunca fiz nenhum tipo de comentário maldoso em vídeo, em foto, de ninguém. Às vezes eu vejo uma coisa que eu falo, sabe o que eu faço? Eu paro de seguir ou não comento, sabe? Minha opinião foi consultada? Minha opinião foi questionada? Não! Então você não tem que ficar falando mal dos corpos, das pessoas, por aí. Isso não é legal, gente. Tanto para homem quanto para mulher. Principalmente nós mulheres, é uma pressão danada em cima da gente. A gente tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que fazer a unha, tem que estar com cabelo impecável, tem que cuidar da casa, cuidar não sei o que, saber... Gente, é tanta coisa, para que outras mulheres, em vez de se unirem, sabe? Em vez de se ajudarem, para de falar mal de outras mulheres. Para! Se você não tem nada de bom para falar de alguém, cale-se. É a melhor coisa que você pode fazer. Às vezes você pega a pessoa num dia mal, isso gera até um gatilho, né? Tanta gente já fez um monte de bobagem e até já se matou por palavras maldosas que foram proferidas e que poderiam ter sido evitadas. Seja uma pessoa que vai falar coisas bacanas, coisas produtivas, coisas frutíferas na vida do outro. E você, o que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!